E aí, mano, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, hoje, mais Summer Car, nós vamos resgatar o nosso Satsuma. Problema, quando a gente estava indo para a cidade, eu estourei um pistão do carro e a bomba d'água também estragou. Ou seja, tudo junto e misturado, né? Já resgatei o Satsuma, né? O Satsuma não, já resgatei o ricochete usando o Satsuma e depois trocando, né? Usando o ricochete para puxar o Satsuma para não estragar o motor do Satsuma, não forçar, né? Deu ruim, foi horrível, não foi bom, né? Demoramos muito, o ricochete balançou bastante. Acredito que a gente ter a torcida de boa, de vozinha já seja pior, né? Mas nós vamos de caminhão. O caminhão está vazio, tá? Está aí, ó, vaziozinho. Então nós vamos usar o caminhão, que ele é maior, ele é mais pesado. E acho que ele vai balançar bem menos que a van e que o carro. Acho não, né? Tenho certeza disso. Então nós vamos pegar ele, nós vamos em direção à cidade para resgatar o nosso carro. Para ele poder começar a mexer no motor dele, né, galera? Porque assim, ele está detonado o motor. O motor está ferrado. A gente precisa pegar, comprar um pistão novo, comprar uma bomba d'água. Não sei se eu já não vou trocar outras peças aí, porque eu tenho... Estou com uma graninha boa, como vocês podem ver. Então eu acho que vale a pena dar uma geral no motor do carro. Lógico, não vou trocar o bloco. O bloco é caro, né, velho? Trocar bloco é caro demais. Mas eu acho que, tipo, trocar todos os pistões já é uma boa, né? Já que eu já vou tirar eles mesmo, trocar o virabrequim. Eu acho que eu já vou trocar tudo isso do carro, tá ligado? Acho que vai valer a pena. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a situação. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não deixem para depois, tá? Já se inscrevam no canal agora. Preciso muito dos inscritos aí, do apoio de vocês, fechou? Para continuar trazendo séries novas, para continuar trazendo mais séries de mais Summer Car. Beleza, manos? Vai deixando aquele dedão no like, tá? O likezão ajuda bastante a dar engajamento. Muito importante para mim, muito importante para o canal. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da série. Que séries novas vocês querem que eu traga. Pode deixar aí, eu respondo todos, fechou? E acione os sinais de notificações, galera. Sai vídeo novo de segunda a sexta aqui no canal, tá? O canal não para, está sempre saindo vídeo novo. Sep de séries aí, divertidas. Mais Summer Car é uma das que mais saem aqui no canal. Mas quero trazer outras, né? Já trago outras, mas quero trazer bem mais séries. Fechou? Bora lá, manos. Vamos lá. Vamos resgatar o nosso carro. O que eu estou rodando com o bagulho ali, tio? Não! Tá, tá de boa. Vou passar para a caixa alta. E botar na quarta. Isso aí. Cara, eu estou com bastante combustível. Não, não estou com bastante combustível. Já vou aproveitar e vou abastecer o caminhão. Vou abastecer esse trambolho aqui. Porque senão vocês já viram, né? Até várias vezes que eu fiquei no prego por não cuidar o nível de combustível desse troço aqui. E dessa vez eu não vou cometer esse erro. Nós vamos abastecer esse caminhão. Vamos encher ele. Eu não posso capotar. Vamos encher esse caminhão de novo. Já que dinheiro dessa vez nós estamos bem. Olha o doido aí, cabelo no meio da rua. Sai daí, rapaz. Quer morrer atropelado? Louco da cabeça, das ideias. Esse pote. É doidão mesmo. Galera, nosso carro está aqui, ó. Mas eu vou direto na cidade, tá? Primeiro. Para poder abastecer o caminhão. Porque, né? Já baixou bem o combustível daquilo que a gente tinha. Então vamos dar uma abastecida nele para a gente não ficar no prego, né? Que nem aconteceu alguns episódios atrás. Que não é bacana ficar sem combustível. Então vamos pegar, vamos encher esse tanque dele aqui. E ficar de boa. Botar esse diesel aqui. Que é o indicado para ele, né? Pelo menos eu acho que é o indicado para ele, né? Se a gente não apagar o caminhão aí não tem por que deixar ele ligado. Já pegou bastante ar. Então tá de boa. Vamos lá. Opa. Não precisava ter abaixado. Estou viajando. Olha os doidão estão tocando o som a toda já, hein? Não sei que horas é isso, na real. Deixa eu ver. Ah, não dá para ver as horas enquanto abastece, é? Que legal. Fazer o quê, né? Bom, vamos esperar ele abastecer. E vamos comprar também já algumas coisas ali no mercadinho, né? Pronto, galera. Depois de uns 15 minutos esperando isso aqui tá cheio de combustível o nosso caminhão. Eu vou falar para vocês que troço demorado mesmo. Caramba. Nossa senhora. Como demorou para abastecer isso aqui. Esses malucos estão tudo tocando terror. Cara. E é cedo, hein? É uma e pouco. Peraí que eu vou tocar eles daqui. Ah, toma a bucha. Não, quando é que é? Quando é que é o xingo mesmo? Esqueci onde xinga. Aí, ó. Hi, hi, hi. Ah, ah, ah. Ah, você vai para casa, filho de uma puta. Sai para lá. Otário. Otário. Vamos terminar de fazer nossas coisas aqui. Nós já temos a nossa... Nossa, a tua compra deu nove e pouco. Caro, hein? Deixa eu apagar aí. Cara, tinta. Vou pintar o Satsuma. Acho que eu vou pintar de branco. Eu tenho tinta preta em casa, né? Tenho. Tenho tinta preta em casa. Branco. Tenho azul também. Eu acho que azul eu não tenho. Eu vou levar duas azul. Ah, quem sabe eu levo laranja. Ó, se largaram. Beleza. Ah... Salsicha, açúcar e leite. A salsicha eu tenho aqui. Cara, vou pegar mais uma dessas aqui já para levar para ela. Putz, eu peguei tudo dentro da mesma sacola, né? Retorna, retorna. Retorna. Retorna, porque senão vai ficar uma mistura de muita coisa aí que não vai dar certo. Tá. Agora, agora sim. Agora eu vou pegar e vou fazer as compras para ela de novo. Ah, vou deixar por aqui mesmo. Depois eu pego mais. É, eu já vou entregar um monte de coisa para a vovó de uma vez só. Agora sim. Aqui. Açúcar. E o leite. Pronto, tá feito. Fechou. Tchau para ti, Timor. Não quero mais saber de gastar aí contigo porque eu já te deixei mil conto praticamente. Ou sei lá quanto, né? É, deve ter deixado mesmo. Cara, o problema vai ser separar os bagulhos agora. Essa daqui é a dela. Ai, caramba. Essa aqui é a dela. E esse aqui é o meu, né? Ah, vai cair, vai misturar tudo. Azar. Vamos focar no resgate. Vamos focar no resgate do Satsuma que é importante. Depois eu dou um jeito. Ah, é. Será que se eu botar aqui atrás, ele fica aqui atrás? Eu já nem sei mais qual é qual. Já ferrou tudo. Ah, beleza. A gente dá um jeito de descobrir. Nossa, sério que já perdeu o ar do troço? Vamos sair de caixa abaixo. Eita, vou ter que dar ré porque o caminhão não vira. Beleza. Não, aqui já... Aqui já dá pra fazer a saída. Ai, que essa marcha é uma desgraça. Aê. Agora resolveu. Cara, fazer o resgate ali não vai ser a coisa mais fácil do mundo, não, hein? Vai ser um pouquinho complicado fazer o resgate, mas não dá nada. Porque ele tá, tipo, ele tá numa vala, tá ligado? Então, assim, é... Vai ser... Xarope de fazer... O resgate dele. O caminhão vai ficar torto também. Mas ok, a gente dá o nosso jeito, né? A gente dá o nosso jeito. Vamos seguir ali. Eu vou encaixar baixa mesmo até ali porque... Tem necessidade de acelerar. O Satsuma já tá aqui. Pô, ele não podia ter estragado na entrada da cidade pra facilitar a minha vida, não, né? Ele tem que estragar logo ali. Não tem nem retorno pra fazer aqui, tá ligado? Mas ok. Nossa, que foi que queimou o pneu desse jeito. Uma bota queimada de pneu naquilo dali. Tá, aqui eu acho que já tá... Ai, que susto! Acho que aqui já tá um bom lugar pra fazer a volta. Ai! Coisa boa, hein? Se matou? Ou não? Não, não se matou. Mas caraca, ele bateu com força aqui, hein? Não! Ai! Nossa senhora! Foi detalhe agora pro outro não morrer. É, mas ele parou ali. E cadê o outro maluco? Cadê o cara? Ah, sei lá. Vamos... Vamos focar no que a gente precisa e dar o fora daqui. Mas olha só o tamanho dessa freada aqui, velho. Isso aqui tem que ter sido caminhão ou busão. Ou foi o caminhão ou foi o busão que deu essa freada louca aqui. Um ou outro. Nossa, quase causei um acidente gigantesco, hein? Aí, meteu o caminhão na vala também. Mas vamos na ré, né? Tem que encostar no carro pra dar certo o troço. Mas eu acho que eu vou empurrar o carro. Aí, tá, 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 tá. Tá de boa. Eu vou empurrar o carro que vai ser melhor. Ai! Aqui a coisa tá feia. Tá. Vamos descer. E o maluco lá tá querendo me incomodar? É só porque tu bateu no meu carro. Tá certo que o errado era eu, né? Mas não tô nem aí. Aí, vamos empurrar. Empurrar até encostar no caminhão. Encostou. O caminhão tem bastante peso, velho. Eu acho que vai dar certo, na moral. Pronto. Tá feito. Vamos. Tá, deixa fechado que eu vou pelo... do bagulho aqui mesmo. Tira o freio de mão, rapaz. Tira o freio de mão. E o cara do carro tá lá, hein? O problema é dele. Cara, vou fazer o retorno na cidade pra não dar encrenca, tá ligado? Porque, nossa senhora, já... Já causei aqui o bagulho. Ah, fiz tudo que eu não devia. Não, muito torto. Um pouquinho mais pra fora. Aí, tá de boa. É, caminhão. Agora mostra pro que tu veio, né? Porque eu dependo de ti pra levar o meu carro. Nossa, nem senti. Ah, caminhão. Engata essa porra de marcha, velho. Vamos. Aê. Agora não quer engatar a segunda. Ah, tá. Vamos na segunda mesmo. Engatou a terceirinha. Tá vindo o carro? Tá vindo o carro. Nosso carro tá vindo bem de boa. O caminhão nem sente o carro. Serenito. Ó o cara caminhando lá na frente bem louco, perdido. Vamos. Vamos dobrar aqui. E é o seguinte, mano. Vamos fazer a volta por aqui, né? Pra não dar ruim. E vamos embora pra casa, né? Não tem muito o que fazer. Espero não tá vindo nada aqui agora, né? Porque tipo, eu entrei sem olhar. Azar. E vamos que vamos. Vou botar na caixa alta. E agora, rapaziada? É... Eu preciso tomar alguma coisa. Tô com sede. Vou acabar morrendo por causa da sede. O problema é que eu não chego ali do outro lado agora, né? Pra variar. Ó o cara aí, ó. Esse cara aí que eu acho que foi que eu desviou do nosso carro, né? Do nosso carro. Do nosso caminhão. Mas enfim, o problema é dele. Vambora. Tô nem aí. Cara, o caminhão não se mexe com o carro, velho. É... Eu fiz a escolha certa de vir com ele, tá ligado? Vai, eu vou ter que parar numa entrada. Porque se eu não tomar alguma coisa, eu vou... Eu vou acabar morrendo. Perder o caminhão e o carro não é uma boa. Não é uma boa mesmo. Olha ali, noventão por hora com o carro grudado atrás. Bem louco das ideias, né? Mas tudo bem. Cara, eu acho que tem uma entrada por aqui, né? Tem. Tem a nossa primeira entrada aqui. Eu vou... Eu acho que eu vou na segunda entrada, na real. Não vou na primeira, mas eu vou parar aqui só pra tomar o bagulho. Porque senão vocês já viram o que vai acontecer, né? É morte na certa. Aproveitar que não tá vindo o busão. Porque o busão vem aqui e cai do lado do bagulho. Será que eu consigo tomar assim, hein? Não, eu não vou conseguir, né? Vou ter que sair do modo drive. Dar uma chegadinha aqui e... Embocar uma ceva. Tá, é o suficiente. Beleza. Beleza, beleza. É o suficiente. Agora... Ah, tem que realiar um pouquinho mais pra cá. Aí, tá de boa. Vamos embora. Simbora. Agora o negócio é ir pra casa. E começar a mexer no nosso carro, né? Que é osso. Olha, rapaziada. Quem disse que nosso caminhão não teve velocidade? Olha aí, só rebocando... E ultrapassando. Ai, quase deu ruim. Mas não deu. Puxando no reboque e ultrapassando o outro caminhão, hein? Quem disse que a gente não pega uma velocidadezinha com esse cara aqui? Ó, 97 km por hora. Com o carro atrás, hein? Tá louco. Isso que é doideira. Seizão agora, hein? O bicho tá pegando. Sai da frente que de trás vem gente. Não quero nem saber. É, manos. Agora eu cheguei na entrada. Agora eu quero ver como é que as coisas vão ser. Estradinha de chão. Não vai ser das mais fáceis não, hein? Agora é que eu quero ver o Satsuma se comportar aqui atrás e o caminhão junto. Cadê o Satsuma? Ah, tá ali. Bate de susto. Eu achei que eu tinha perdido o carro. Putz, se ele tivesse desengatado. Naquela velocidade ele teria se esborrachado em algum lugar. Não ia sobrar quase nada do carro. Aí já viu, né? O importante agora é não encontrar o doido do carro verde, que é o meu primo, né? Porque senão vocês já viram. Ou eu me jogo pra terra ali e quebro alguma coisa no carro. Ou eu dou de frente nele, né? E eu tô sem cinto. Pra variar, eu tô sem cinto. Vou acabar me matando. É de boa. Aqui o caminho é curto até sair dessa parte. Então eu fico mais tranquilo. Se eu tivesse vindo pelo caminho mais longo, aí, né? Aí eu acho que eu estaria desesperado, na real. Mas aqui é curtinho. Eu acho que aqui dá de boa pra fazer. E eu tô meio que sentando o pé aqui ainda. Então vamos ver. Acho que vai rolar. Tá ali a entrada já, se eu não me engano. Então, tamo safe. Tamo salvo. Aí, galera. Chegamos, finalmente. Tamo salvo. Tamo em casa. Vou parar o Satsuma. Aqui. Aí é onde ele vai ficar. Porque vai ficar mais fácil a gente botar ele onde a gente precisa. Então vamos tirar, desengatar ele. Estacionar o nosso caminhão, né? Aí. Vou dar uma leve empurradinha pra ele pra trás, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Caramba, eu sempre aperto o botão errado de primeiro, né? Bom, na verdade eu vou empurrar ele pro lado já. Porque, cara. Eu vou ter que botar ele de frente lá. Então já vamos empurrar ele pra lá. Vai, 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 vai. Tô com sede de novo. Caraca, mas tu sente sede, hein, maluco? Poxa vida. Podia sentir um pouquinho menos, não? Às vezes eu acho que... Tu é muito doido. Vamos empurrar. Tá. Deixa eu guardar o caminhão. E desligar ele. Porque, né? Dinheiro não dá em árvore. Pelo menos não nesse jogo, que eu não sei de onde vem, né? Vamos botar na caixa baixa de volta. Ui, quase bati no carro. É, eu não tô enxergando muito bem, mas não dá nada. Ei, animal. Arrebentei com o carro. Aqui tá ótimo. Já saiu da estrada. Vamos um pouquinho mais pra trás. Pronto. Fechou. Ah, as compras, né? Antes que eu esqueça das compras. Ah, não é que as compras ficaram separadas. Eu só não lembro o que é o que agora, né? Acho que isso aqui é vovó. Vou deixar aqui dentro do carro. E faltou apagar os farol também, né? Até... Essa é a pior situação. Oh, não. Ignição, não. Cadê? Aê. Cadê? Aqui. Oh, tem uma garrafinha aqui, o Ju. Vou jogar pelo vidro aqui, ó. Bem bugado mesmo. Tem uma garrafinha aqui. Pega. Ah, e aqui o Ju mesmo, ó. Preparadinho e pronto pra entrega. Vou deixar aqui do lado junto com o balde. Aê. E, ok. Vamos levar essas compras lá pra dentro. Desembrulhar elas, né? Tirar da sacola, no caso. E... Mas antes, né? Preciso tomar uma água. Não. É. Água e comida. Caraca, velho. Mas tu tá que tá aí. Vou comer batata mesmo. Já tô com sede. Azar. Pronto. É batata na bucha. Toma uma água aí pra se recuperar. Caraca, o maluco tava com sede mesmo, hein? Vai, 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 vai. Fechou. Mosca pra nos incomodar, pra variar, né? Cara, deve ter amassado mais o carro, será? Não, não amassei porque ele bati desse lado aqui, mas ele tá inteiro. Ainda bem. Vamos virar o carro mais. Ai, vira, vira, vira. Aí. Eita, nós virei até demais agora. Aí empurra com tudo. Tá. Ai, alguém tem que ligar pra incomodar, né? Quem é que vai ser agora? Ah, eu sei que o meu pedido chegou, velho. Mas agora não tem como buscar. Tem que fazer... Outras... Coisas aqui no carro que são prioridades. Agora não adianta. Vai, segura o meu pedido aí. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ahn... Saco. Ah, isso. Empurrei a porta pra cima do carro. É só um animal mesmo, né? Tá louco. Vou empurrar o carro de volta um pouquinho pra trás. Dá pra ajustar. Tomara que não tenha quebrado o meu farol. Se bem que eu tenho vários de reserva aqui, né? Mas... Tomara que não tenha acontecido nada. Tá, tá alinhadinho. Tá alinhadinho. Vamos começar a empurrar ele pra dentro. Eu acho que eu vou ter que mandar desamassar algumas partes do carro lá no cara, no fleque. Tá. Cuidado pra não cair o carro numa vala. Empurra aqui. Dá um empurrandinho aqui também. Fechou. Nossa, a roda de cá tá bem aqui, hein? Mas tá tranquilo. Vou botar ele bem pra frente. É porque eu vou precisar mexer no motor. E às vezes é bom ficar dentro do carro pra fazer isso. Dentro do carro. Dentro do negócio do carro ali. Vocês entenderam, né? Aí. Tá um pouquinho mais pra frente na real, né? Ou será que não? Não, acho que aqui tá bom. Vamos tirar as coisas... A sacola. Vou botar no chão mesmo. Ah, que legal. Sacola errada. Deve ser aquela ali, então. É. Essa mesmo. Ah, não acredito que eu peguei a sacola errada. Ah, tá de boa. Pelo menos eu tirei uma coisa só. Cara, eu comprei algumas tintas. E vamos ver, galera. Foi só que eu comprei. Foi só tinta. Eu comprei só tinta. É isso mesmo. Tá bom. Eu comprei só tinta. Eu comprei só tinta. Vamos guardar as tintas aqui que nós vamos usar. Aê. Comprei a laranjinha. Nós temos mais uma azul guardada ali também. Fechou. Fechou bem organizadinha a nossa garagem. Porque, cara. Nós vamos ter que fazer um... Uma boa desmontagem aqui. Na moral. Porque trocar o pistão não é fácil. E... E pronto. Tá feito. É isso aí, galera. A Satsuma tá na garagem. Resgatamos ele. Agora, no próximo episódio, nós vamos começar a... Reformar o nosso motor. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Vão deixando aquele likezão. Acionando o sininho de notificações aí. E se inscrevendo no canal. Valeu e até o próximo.